Olá, mais um dia, mais outra ficha, outro giro no carrossel Meia noite, uns quebrados, tamo junto galera, temperatura 12 graus Tamo aqui na... quase entrando na M25 né Lá vai o Mercedes Abusado hein Só porque o meu tá amarrado né, porque o cara que vai mexer na velocidade minha aqui, ele tá de quarentena Senão ia mostrar, pô 6, como é que anda Porque o cara não vem aqui e arruma um negócio pra mim, mas depois que ele arrumar eu vou mostrar pô 6 Vai ficar igual um Volvo de lá 59 milhas por hora Andando que é uma molesta Esse aqui tá devagar Já tô cansado, já tô... Ai ai Ontem eu não dormi Essa cabina chacoalhando o tempo todo Hoje fiz uns biquinho aqui, um biquinho ali, tô pior que biscate né, só fazendo biquinho né, biscateiro né Um trenzinho aqui, um trenzinho ali, só aquela merrequinha Aí tava parado ali carregando ali Descarregando né, desculpa Cheio de caminhão lá e tudo mais Ai teve um que me reconheceu Clodestino Opa, é nóis Te conheço, pá Você, pá Eu não sei se é impressão minha O, 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 o seu reparo, não sei, mas Tem uma galera de Portugal que reclama pra caralho Eu fico de cara com algumas coisas né Não todo mundo né, obviamente Eu tenho vários que seguem meu canal aí né Igual esse, esse aí mesmo aí né Que foi lá, me cumprimentou tudo, gente boa né Igual o famoso lá né, da Da, 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 da bitoca né Eu vou em um lugar tranquilo na bitoca aí, uma bitoca Eeeepa, uma porra de bitoca rapaz É De repente nunca Nunca é bom generalizar né Mas tem uma Tem uma galera aí que pelo amor de Deus Os caras reclamam demais velho Nossa senhora Mas é muita coisa Eu tô em dois, três, acho que três ou quatro grupos né No Facebook lá né Vixe, qualquer coisa que os caras colocam lá dentro lá É uma polêmica do caramba Mas é uma polêmica Se o cara colocar uma foto lá dentro Limpando, lavando o caminhão Ou descarregando o caminhão Ou qualquer coisa Vixe, pode ter certeza Vai ter ali dois mil comentários de baixo De duas mil pessoas descendo o cacete nilo Caí que eu não entendo essa teoria aí né Porque Voltando aqui atrás Aqui a gente tava descarregando né Tá lá cheio de caminhão lá Todo mundo, a galera ali Tudo ali conversando Chegou outro que aquele rapaz conhecia Ou seja, ele encostou ali do lado Se cumprimentaram ali né É Esse aqui que veio falar comigo Ele tem um Volvo O Volvo da empresa dele Ele é bonito pra caralho É muito bonito o caminhão dele Luz em cima Luz embaixo Luz na frente Luz no lado Chapa de metal Pra tu quanto é canto Tu tem nox ali Tu chega aquela Aquela coisa Né Mas é muito bonito o caminhão dele Obviamente Esse caminhão que é tanto de metal e inox E isso Tem que andar com um balde ali Pra ficar lustrando ele o tempo todo Né Porque senão fica feio né Mas assim Muito bem cuidado né Mas muito bem cuidado mesmo O caminhão do cara Chega a dar gosto de ver né Igual o outro ali da Coltons ali Os da Coltons também tem bonito Bom É Aí conversando, conversando aqui Chamaram ele primeiro né Esse do Volvo Aí ficou o outro Né E nesse aí que esse Que esse do Volvo saiu E o outro ficou Esse que ficou Começou a descer o cacete No cara que saiu E os dois são amigos hein O que ficou não conhecia Bom Eu não conhecia nem o que tinha ido Imagina o que ficou Mas o que ficou Se sentiu no direito Na possibilidade Ou não sei o que lá De falar mal do amigo dele Com a pessoa que ele nem conhece Ou seja Eu É que isso aí Eles falam muito lambibota É um lambibota do caralho É um lambibota da porra E não sei o que Eu por que cara Aí o cara Né Em vez de estar descansando aí Batendo as punhetas dele E tudo mais E ele tá ilustrando o caminhão do patrão É o cara O cara anda no caminhão bonito da porra Moço O cara tem que cuidar É o ganha-pão dele Se o cara Se o dono da empresa lá O patrão dele Né Deu a possibilidade De ele ter um caminhão daquele jeito Porque o cara mereceu o caramba Porque o cara tá cuidando Não é um lambibota Se o patrão Descer as calças ali Ele chupa as bolas Ele lambe o cu E faz o serviço completo ali E tudo Não sei o que Não sei o que lá Aí que foi que eu lembrei lá Dos grupos Hoje o mesado Tinha um rapaz lá Que colocou uma foto Aqui tem gente que provoca Pra caramba ali dentro também Né Mas Aí o cara colocou uma foto lá Falando que É Que ele não tinha Que ele não tava numa empresa Não sei aonde aí Né Esperando pra descarregar E como tava demorando Isso ele colocou lá A foto lá Do caminhão na porta lá E ele E outra foto ele Segurando aqueles empilhador Né Pra descarregar Aí falou né Tipo assim Ele escreveu lá Falando que 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 a empresa agora Nesse período de coronavírus Aí e tudo mais Aí É Ela tava com Com baixa no No pessoal que trabalha Ou seja Ele falou ó Se você quiser Adiantar seu lado Né A gente te dá um Um Uma empilhadeirazinha Assim né Um transporte desse daí Né É E você descarrega Né Você põe tudo aqui na frente Aqui E Porque a gente tá Com falta de pessoal Né Aí ele falou lá Falou assim Ah tá na empresa aqui Tantas horas Não sei o que Não sei o que lá E pra adiantar meu lado Eu fui lá e descarreguei Bom Sério mesmo Acho que Nada nada Ali devia ter uns Trezentos comentários Mas Mas todo mundo Descendo o cacete No cara No cara Porque é um lambibota Porque é um que tá Estragando a categoria Porque é um filho De uma puta Porque é um corno Porque é um pau Nas pregas Porque não sei o que Porque não sei o que lá Porque não sei o que lá Não sei o que lá Tipo Eu fico assim Eu faço assim Caraca mano Os cara é muito louco Né Os cara é muito doido Né É um lambibota Da porra Tá aí Chupando as bolas Do patrão Que não sei o que Porque o patrão Tá ganhando Esse monte de bolas Cravo do caralho E não sei Quem é português E deve saber O que eu tô falando Né Porque Tá evidente ali Né Você vê em tudo Quanto é canto Então Aí me vem Uma pergunta Né Uma pergunta Uma pergunta Né Esses que falam Esse tipo de coisa Né Obviamente Se você que tá assistindo Esse vídeo É um daqueles Que escreve Esse tipo de coisa Por aí Né Você que fala isso Né Porque é um lambibota Porque é isso Porque é aquilo É um pau no cu É um caralho Não sei o que Não sei o que Não sei o que lá Numa situação Igual essa agora Né Igual tá todo mundo agora Ou seja A empresa tá com Dois mil caminhões Ali Tem duzentos andando O resto tá parado E o motorista Tá sendo despedido Se é um trabalho Você não vive Tipo O cara O patrão No caso Né Te dá a possibilidade De ter uma máquina legal E sabe que você cuida Né Tipo Eu não entendo Então As pessoas preferem Ficar sem nada Do que cuidar Daquilo que Lhe traz Né Lhe porta o pão A mesa Funciona Funciona assim 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 O Dave Sempre me deu Parte do WTK Aquela Que quebrava Mas tipo assim Ele me deu um caminhão Novinho Eu nunca fui Tipo Li tanque Né Acho que vou ter Que começar a aprender Agora se eu quiser Deixar os tanques As rodas desse aqui Limpo Né Mas Eu nunca fui Tipo Li tanque Mas o caminhão Sempre Né A gente trabalhava Com obra Tudo mais Então Toda vez que chegava No pátio Ele tava batendo Uma água Nele É desorganizado Aqui dentro Porque eu coloco Mochila Coloco isso Coloco aqui O caminhão Nunca é sujo Porque eu nunca Deixo ele sujo Você não encontra Sujeira Desorganizado Quando eu saio daqui Eu pego tudo Da bagulheira Que eu jogo Tudo aqui No meio Aqui Não fica nada Aqui Fica tudo Arrumadinho Então assim É o meu Ganha pão Caralho Se eu não cuidar Disso daqui Né Se eu não me esforçar E não cuidar Disso daqui Você quer ver Que essa merda Aqui tá fechada Essas luzinhas Piscando aí Tem uma saída Bem aqui Três faixas Não Quatro Então Acho que não vai Tá fechado Então Então pro cara Não ser Um lambibota Um chupador De não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que Como muitos Eles falam É melhor ficar Sem trabalho Ou Cair numa empresa Sei lá Dessas enorme Igual acontece No Morse Lá O cara sobe Em cima Só dirige Parou Desligou Acabou Vai embora Tipo de pessoa Assim me leva A pensar Que tem muita gente Tá na profissão Errada Ele tá na profissão Errada Eu pra mim Eu na minha concepção Assim Na minha ideia Na minha cabeça Essa aqui É aquele tipo De É aquele tipo De profissão Que o cara tem que fazer Quando ele realmente Ele ama Ele gosta Ele tem que gostar Isso daqui Porque se não Se o cara Entra por dinheiro Ou por qualquer Outra coisa Que não seja Paixão O cara não consegue Ficar aqui Ele vai só Fazer merda Ele vai só Fazer merda Porque isso aqui Exige muita pessoa Tem muitos sacrifícios Nisso daqui Distância Longe da família O peso do trabalho Comer mal Dormir mal Tem muitos sacrifícios Então assim O cara pra ficar Nisso daqui Ele tem que ter Paixão naquilo Que ele faz Tem muitos Que entram Por dinheiro Aí fica Esse lenga Lenga aí Que isso Que aquilo Fica só um Olhando o rabo Do outro Porque você Tá limpando o caminhão Porque você É um pau no cu Não porque eu gosto De andar no trem Limpo caralho Não mas você É um pau no cu Porque você Tá limpando o caminhão Porque o caminhão Não é seu É da sua empresa Você não pode cuidar Da coisa da empresa Aquela que te contrata Aquela que te pega Põe aqui em cima Paga seu salário Pra você comer Levar comida Merda Lá pra pôr na mesa Onde você come Não Você não pode cuidar Disse daqui Eu lá na Itália Eu já caí Um monte de empresa Ruim lá Mas eu sempre Respeitei a máquina Porque se eu Quebrar isso daqui Amanhã o cara Fala Seu caminhão Tá quebrado Fica em casa Pronto Você não ganha Você não ganha A mulher vai comer o que A menina vai comer o que A família vai comer Você vai pagar seu lugar Com o que Com o cu Então se o cara Não cuidar Quem é que vai cuidar É você que tá em cima Caralho Essas empresas grandes Igual essa que passou Aqui agora DPD Esses negócios assim Ou Boris Ou Tesco Ou grandes frotas Eles trocam É um pula-pula De motorista De um caminhão pro outro Que Ou seja Quando você sobe Aqui em cima Eu vejo que os caras Quando ele entra no caminhão Ele vem com a malinha Aqui Dentro da malinha Deles aqui Tem o kit De sobrevivência Ou seja Desinfetante Aquele rolo de papel Quando você vê Eles passando o papel Aqui Que você olha Assim O tanque aqui Tá preto Preto Lá na frota Do Dave O Dave roda Ele roda Praticamente 24 horas 7 dias por 7 Ele nunca para Então ou seja Você trabalha 5 dias 5, 6 dias Seu Quando chegar no final de semana Alguém vai pegar seu caminhão E muitas das vezes Quando você chegar na segunda-feira Ele tá todo cagado Acontecia sempre isso Ele tá literalmente cagado O caminhão tá cagado Porque o outro que subiu em cima Tá pouco se fodendo Não é caminhão dele É o tal do Jolly O cara que pula de um pro outro A puta do pátio Que não tem caminhão Fixa e ele pula de um pro outro E esse que pula de um pro outro Ele não tá nem aí Eu já cansei de chegar aqui dentro Aqui Ter copo de McDonald's Aqui dentro Bagulheira jogada aqui no meio Ele aqui Os cara não tá nem aí Pra ir lá do lado de lá Os cara não é que desce do caminhão Faz a volta Não O cara Os cara Isso é uma coisa que eu fico doido Tem que ser muito fera da puta O cara tá com as botas lá Suja de merda E passa aqui no meio Pra ir pro lado de lá Por quê? Porque não tá nem aí Não é dele Ele não fica aqui dentro Ele fica pulando de um pro outro Então Se tiver que limpar O outro que limpa Aí quando vê o outro limpando Porque o cara gosta de ficar no negócio limpo O mundo fica lá Criticando Vai falar que o cara Tá chupando as bolas Do patrão Da empresa Ou daquilo que seja Eu usei o exemplo lá Dos grupos de Portugal lá Porque é o que eu mais vejo Mas aqui também acontece sempre Aqui não acho que qualquer canto Acho que lá é muito acentuado Porque eu vejo demais Qualquer coisa que eu vejo lá Eu vejo os cara Parece que todo mundo se reúne Pra ir lá e descer o cacete no outro Chega a ser até engraçado Às vezes Se colocar alguma coisa Nada a ver lá Beleza Ninguém aparece Mas se colocar alguma coisinha Você limpando o caminhão Lavando Descarregando Ou qualquer outra coisa Que você esteja Na cabeça da pessoa Você esteja fazendo A mais daquilo que você deveria Ou seja Só dirigir Aí você pode preparar Que você vai ver lá Três mil comentários Lá de baixo Lá de três mil pessoas Te escorraçando Complicado hein É complicado Lá no Dave Lá ele tem uns quatro ingleses Lá também É que é a mesma coisa Os caras falam Chora pra caralho Fala Mas fala Fala Talvez você chegue perto dos caras Chega da agonia É só reclamação Só reclama Fala mal do Dave E fala mal do pátio E fala mal dos caminhões E fala mal disso E fala mal daquilo Não tem uma vez Você não chega perto da pessoa Que ela não tá lá Reclamando de alguma coisa O cara se mata velho Porra se mata Leva alguém com você Põe o caminhão pra andar Abra a porta E pula lá pra fora Caralho Reclama 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 Mas não sai de lá Tá lá Já tem dez anos Trabalho lá com o Dave Dez anos Falando a mesma merda E reclamando o cara O tempo todo Não tem uma vez Você não pega um cara Desse lá no pátio Que ela não tá reclamando Que é uma empresa de merda É bicho Tem um monte de empresa Por que você não vai embora Caralho Pega outra Não Eu vou ficar aqui Porque ele tá pagando bem Ele paga direitinho E tudo mais Então não reclama Cacete É o cara que tá dando a possibilidade De você ganhar seu pão De cada dia E se ainda fica descendo Cacete No cara Ainda que te dá o trabalho Fala 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 Mas não sai da empresa Fica lá Inglês São inglês Tem uns três ou quatro Que são cinco Tá lá até hoje E os caras Ficam Inconformados De saber Que eu sou Que eu era Que eu sou Ex-motorista do Dave E eu peguei Dois caminhões dele E tenho esse E tenho os outros Tipo assim Os caras ficam Inconformados Com aquela merda lá É Esse aí Não sei não Eles chamam de italiano Estaliano não sei não Bicho Estaliano Ou tá dando o cu Ou tá traficando Um dos dois Ou tá comendo o cu Do Dave Porque o Dave Tá ajudando demais Esse cara Ele tá comendo o cu Do Dave Ou o Dave Tá comendo o cu Dele Alguém tá comendo o cu De alguém Aqui nessa merda Tem um cu Aqui que tá sendo Comido Os caras Não se conformam Fica tudo doido É foda Bom Como eu disse Quem é de Portugal Motorista deve saber O que eu tô falando Eu tenho certeza Que tem muitos aí Que seguem o canal também Que é desse nível Não nível Que tem essa concepção Como tem em qualquer canto Os exemplos Do motorista do Dave Não é brasileiro Não é português Italiano Os caras são ingleses Ou seja De qualquer canto Que você vai Você vai encontrar isso Só que tem lugares Que parece que tem mais Do que os outros Sei lá Beijo da bunda Até a próxima Como sempre FUBA Tchau Tchau Tchau